Fala gente, tudo bem? Ó, eu tô gravando nesse domingo, né? Um dia antes da entrevista com o Neto Jacaré. Claro que depois esse... Essa chamada vai ficar disponível no canal do YouTube e esse amanhã também vai ficar pra trás. Mas, ó, não pode ficar pra trás. É, o Atlético Rio Negro Clube que tem que sair dessa segunda divisão. É um cai, sobe, sobe e cai. E agora no ano de 2021 a partir de setembro vai, desse ano de 2021 tentar voltar pra primeira divisão e voltar e não cair mais pra Série B do Campeonato Amazonense. E eu vou falar na verdade, ele vai deixar um recado pra você, que é o Neto Jacaré, diretor de futebol. E não se esquece se inscreve no canal que tá aparecendo aí na tua tela. Tá bom? Vamos ao recado do Neto? Olá, amigos. Eu sou o Neto Jacaré, diretor de futebol do Atlético Rio Negro Clube. Nesta segunda-feira, estarei em um bate-papo muito bacana com o amigo Amarildo Silva na página do Facebook Futebol do Nó. Será ao meio-dia, nesta segunda-feira. Lá nós falaremos sobre toda a nossa preparação para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense 2021. Vai lá que vai ser muito legal. Saudações, rio-negrinos. Pronto, tá aí. E também, a entrevista, você acompanha nesse mesmo canal do YouTube que tá aparecendo aí na tua tela. E caso queira conferir, além do canal do YouTube, tem o facebook.com barra futebol do nome. Não se esquece, prestigie o canal, vai lá, aqui embaixo, se inscreve, ativa o sino de notificações e acompanhe não só a entrevista com o Neto Jacaré, como também o Gilmar Papoca, que jogou no Rio Negro, no Flamengo, o Torres, que hoje é treinador na Croácia, e outros e outros da região norte que ou passaram pelo Rio Negro, não por outros clubes. Enfim, ouço por apenas ou são apenas treinadores. Vai lá, confere no canal do YouTube que eu agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau.